Tá vendo essas imagens desse incêndio em um galpão do Porto de Salvador? Nesse vídeo eu vou falar de quatro incêndios dessa região do comércio. E vou falar de obra de requalificação de prédios como mercado modelo, também do edifício dos Correios, uma recuperação de vias que encontrou dois canhões antigos que estavam soterrados. Vou falar também do descaso do patrimônio histórico por nossas autoridades e vou distribuir carimbo de obra atrasada à torta e à direita nesse vídeo. Acompanhe todo o vídeo que hoje eu estou daquele jeito. E só para registrar, mas o nome desse canal chama-se VDS, que é a sigla do meu projeto de vida, viver de venda de imagens pela internet. E por aqui, além de fotografias e imagens aéreas, eu também costumo contar fatos históricos, falar de obras e construções, assim como as mudanças arquitetônicas, um bocadinho de cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. Pense num lugar complicado. A Remarie é nesse lugar que eu habito e sou extremamente apaixonado por esse território. E já que nossa comunidade agora conta com mais de 18 mil inscritos, tenho mais responsabilidade. E gostaria de contar com a ajuda de vocês. Estou precisando de pessoas que queiram dividir as atividades comigo. Portanto, seja membro do VDS e venha me ajudar a manter em operação essa comunidade. Chega firme, jovem. Faça sua presença. Só não deixe esse espaço quebrar e nem minha voz se calar que tem um planeta inteiro para documentar. Mas o negócio é o seguinte. A pedido de vários inscritos, o vídeo de hoje é um passeio pelo bairro do Comércio, aqui na cidade de Salvador da Bahia. E tem o objetivo de documentar obras e um pouco de arquitetura desse local, assim como os fatos históricos daqui. E já vou começar com as imagens desse incêndio de um galpão da Companhia de Docas do Estado da Bahia, a Codeba. Essas imagens foram feitas pelo cavalo do cão, que é esse meu drone que bota apocando nas captações. E foram feitas no dia 15 de abril de 2022. No local estava armazenado com fardo de material de celulose, que é bastante inflamável. E já viu, né, jovem? Apesar de não haver ferido, mas o prejuízo foi grande, com a destruição de parte do galpão e a incineração de boa parte da carga. Um ano e cinco meses depois, estou eu de volta para documentar as obras de recuperação desse galpão, que foi destruído nesse sinistro. O orçamento para essa obra é de 2.179.000 reais. São recursos da própria Codeba. E fica sempre a pergunta para quem entende um pouco mais das coisas que eu, que sou leigo nesse assunto. Uma estocagem de uma carga valiosa, como é a celulose? Será que não havia seguro para isso? Quem tiver resposta, que deixe nos comentários. Pois curioso como eu sou, é capaz de ficar sem dormir só pensar nesses detalhes. Quero muito saber dessa história. Mas está aí os operários trabalhando para reconstruir o dano. E seguindo o nosso rumo, bem aqui na Avenida da França, tem uma placa de publicidade de um projeto de instalação de placas de sinalização de roteiros turísticos do Centro Antigo. E também da orla da nossa cidade. O orçamento é de 2.210.058. São recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento de Turismo, o Prodetur. E tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São placas como essa que a gente vê espalhada aqui no comércio e também em outras partes da cidade. Esse projeto teve início em 6 de outubro de 2022 e deveria ser concluído em abril de 2023. Não sei dizer se o projeto foi concluído, mas como a placa ainda está aqui firme e forte, deixa eu sapecar o carimbo de obra atrasada por via das dúvidas. Receba pela banda da cara e fique na sua! Mais adiante tem uma eterna obra e que parece que dessa vez será concluída. Trata-se da recuperação do prédio dos Correios aqui no comércio. Pra você ter uma ideia, nem placa de publicidade há nessa obra. Desde quando eu fazia faculdade de jornalismo. Isso em 2005, esse prédio já fazia os reparos. Tome de presente o selinho aí pra você. Ai, Maria, vai ter selo hoje que não acaba mais. Segure um pouco no vídeo que tem mais coisas a mostrar. Mas tá ficando bonito virado na zorra esse prédio, viu? No dia que ficar pronto, eu volto para mostrar mais. E como disse, fiz faculdade de jornalismo nesse prédio, onde hoje funciona a Secretaria de Educação do município. Na época, aqui era a faculdade da cidade do Salvador. Quem já estudou nessa instituição, comenta o vídeo. Eu simplesmente acho lindo esse prédio, onde já foi também a sede do Banco Econômico. Alguém lembra dessa instituição bancária? Comenta aí o vídeo. E aqui é a Praça da Inglaterra. Lembrando que esse terreno, onde estão esses edifícios, era banhado pelo mar e foi feito um aterro para a implantação do bairro do comércio. O primeiro bairro de negócio organizado em nosso país. Mas atualmente, esse bairro passa por um período de estagnação. E muitas empresas migraram para outros bairros da cidade. É natural que se veja alguns prédios vazios. A gente vai falar disso no decorrer do vídeo, que tem um puxãozinho de orelha. E mais adiante, temos mais uma obra de restauração e requalificação de um prédio histórico. Trata-se do Mercado Modelo. Essa obra está orçada em R$ 12.397.774,30. São recursos do governo federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não sei dizer o porquê desse ministério fazer o investimento em um prédio histórico e turístico. Volto a perguntar aos amigos inscritos que detêm essa informação. Pelo amor de Deus, deixa nos comentários. Mas outra coisa é que essa obra já deveria ser concluída desde o mês de março de 2023. Então vai levar pela caixa dos peitos um carimbo de obra atrasada. Receba aí! O fato é que essa obra tem prejudicado muitos comerciantes desse edifício. O Mercado Modelo é um centro de venda de artesanato e um prédio onde funcionou a antiga alfândega da nossa cidade. O edifício foi inaugurado em 1912 e aqui é parado a obrigatória para os turistas que visitam nossa cidade. E quem chega a esse local vai encontrar esse prédio cercado de tapumes, onde parte dos comerciantes estão em uma tenda improvisada e os demais estão no meio da obra de restauração do edifício, junto com toda a poeira e barulho. Assim fica difícil, né jovem? Uma obra que se arrasta há anos, se brincar vai ganhar bolo de adversário. Aqui já passou por alguns perrengues com dois incêndios que destruíam o prédio original. A edificação é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Mais adiante tem uma obra sendo feita de requalificação da região nas proximidades do elevador Lacerda e junto à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. E durante as obras de escavação foram encontrados dois canhões antigos que estavam soterrados. As peças são supostamente do século XVII ou XVIII. E deixa fazer o meu desagrado. Esse achado parece não ter despertado nenhum interesse das nossas autoridades. As peças estão largadas no canteiro da obra, junto onde está sendo preparado o concreto usado na construção. Pense no povo que não está nem aí nem está chegando a essas nossas autoridades. Misericórdia! E já que estamos falando de incêndio, deixa eu falar dessa obra, que é uma réplica da peça feita pelo artista Mário Cravo, já que a original foi destruída em um incêndio. E o nosso mestre Mário Cravo já não está mais entre nós. Arremaria, nesse vídeo é só fogo, viu? Aproveito para fazer um registro do nosso elevador Lacerda, monumento que é cartão postal de Salvador e faz o transporte de pessoas da cidade alta para a cidade baixa. Registro também essa imagem da Bahia de Todos os Santos e o Forte de São Marcelo. Apesar de hoje estar meio nublado, não mostra a beleza desse local. Outro registro importante é a fachada da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia. Esse templo católico teve sua construção iniciada em 1739 e levou 100 anos para ser construída. Arremaria, com todo o respeito que prezo por todas as religiões e manifestação de fé. Mas essa obra merece um carimbo de obra atrasado pelo tempo que levou para ser construída. Então, receba aí! Deixa fazer um registro também da restauração desse edifício onde está instalado o Museu da Cidade da Música. Para quem lembra, esse prédio estava em ruínas e foi todo restaurado. Ao lado desse está outro prédio que já está em fase de finalização da restauração. A obra é no valor de R$ 3.572.086,79. A obra é para fundações do edifício da Escola de Arte, Tecnologia e Casa do Espetáculo. Essa é mais uma obra atrasada, visto que pelo cronograma já deveria ser finalizado no mês de junho de 2023. E já sabe o que vai levar. Carimbo de obra atrasado pela caixa dos peitos. Receba! Isso é prova de que quando se quer, se faz. E esse exemplo deveria ser seguido com os demais edifícios históricos que estão segurados por escoras. Em tempo de despencar, chega a dar dó de ver cenas como essas. Mas assim como os canhões que estão largados, os nossos prédios estão na mesma situação de abandono por nossas autoridades. E com mais essa carimbada, deixa eu fazer meu pedido de ajuda para continuar existindo aqui no YouTube. E por isso faço minha convocação a você que gosta do meu trabalho e se sente representado por meus vídeos. Seja mais um apoiador desse canal. Faça como esses nobres amigos aí que acreditam no projeto VDS. Não é possível que nesses mais de 18 mil inscritos, ninguém se simbiliza com meus apelos. Assim enfraquece a amizade, né jovem? E nosso carimbo bateu foi certo hoje com esse rebanho de obra atrasada. Mas tá feito meus registros de passagem pelo bairro do comércio. Um bairro histórico e que a cada dia que passa fica mais abandonado. E eu sou o João Sousa, sou fotógrafo e eu labuto nessa vida produzindo imagens para agências de estoques. Se você quiser fazer o mesmo que eu faço, na descrição desse vídeo tem um ebook de graça com endereço de 50 agências. Onde você pode vender suas fotografias e vídeos. Se quiser falar algo pessoal ou me convidar para uma feijoada ou degustar uma iguaria da culinária baiana, é só me chamar pelo Instagram. Nesse departamento de prato cheio, chegue é firme, já viu né jovem? Ou se precisar de um fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama que eu vou. Mas tá feito minha documentação dessa região do comércio, da minha Salvador da Bahia de todos os santos. A conversa tá boa, mas eu vou ficando por aqui e se Deus quiser, tenho certeza que ele há de querer. A gente se vê no próximo vídeo. E veja também como estão as obras do Tramo 3 e da Nova Rodoviária na região de Águas Claras. E também uma radiografia completa das obras da segunda etapa do BRT de Salvador, nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!